Todo ano no mês de julho, a minha família viajava junto e isso tinha se tornado meio que uma tradição, sabe? Quando começava o ano, todo mundo já começava a conversar, a combinar, para poder decidir onde seria a viagem naquele ano. Quando foi em 2012, eu estava com os meus 12 anos, todo mundo decidiu que a gente iria acampar na beirada do rio. E eu lembro que aquela vez foi a minha família em massa, sabe? Foi todo mundo, a minha avó, o meu vô, os meus tios, os nossos primos. Então, tipo assim, foi muita gente mesmo. E aí, quando a gente chegou lá na beirada desse rio, cada família já foi logo montando a sua barraca, né? E como tinha eu e mais umas quatro primas minhas, que naquela época a gente estava na mesma idade, tinha 11, 12 anos. Então, os nossos pais decidiram que ia montar uma barraca separada só para a gente, porque eles falaram assim, ah, vamos montar uma barraca para elas, porque lá elas conversam, brincam até tarde, até cansar e ali mesmo pegar no sono, né? E aí, quando foi um dia, os nossos pais já tinham dormido e a gente também já tinha deitado para poder cochilar, sabe? Era tarde da noite, quando de repente o nosso primo de 15 anos começa a chamar na porta da nossa barraca. E assim, ele estava chamando bem baixinho com a lanterna na mão e estava pedindo para entrar, porque segundo ele tinha uma coisa muito importante para falar para a gente. E quando ele já estava dentro da nossa barraca, ele começou a perguntar se podia mostrar uma coisa para a gente. E assim, naquela época, tanto eu quanto as minhas primas, a gente era muito inocente, sabe? A gente não tinha malícia na cabeça, nunca passou pela nossa mente sobre o que o nosso primo estava falando. A gente achava que ele ia fazer uma brincadeira, ia tentar passar medo na gente ali pela situação, né? Que estava no acampamento, tarde da noite, mas não. De repente, o nosso primo do nada baixou as calças e tirou a parte íntima dele para fora e ficou mostrando para a gente. E nisso, eu e as minhas primas, a gente começou a gritar, a fazer o maior escândalo e chamar nossos pais, sabe? Nisso, meu primo assustou e saiu correndo de dentro da barraca e os nossos pais, na mesma hora, já chegou também, perguntando o que estava acontecendo, que a gente estava naquele escândalo. E a minha prima mais nova falou, né, o que tinha acontecido, que meu primo tinha chegado lá, baixado as calças para a gente. O meu tio, o pai dela já saiu desesperado procurando esse meu primo que tinha enfiado no meio do mato, sabe? E eu lembro que foi uma confusão danada. E nisso, a gente tinha viajado para poder passar metade das nossas férias, só que acabou que no terceiro dia, todo mundo veio embora por causa disso. O tempo foi passando e depois, a gente sempre ficava sabendo conversinha nesse estilo, sabe? Uma hora, a gente ficava sabendo que o pai de alguma menina tinha ido na casa do meu tio brigar, porque o meu primo tinha feito algo assim. Outra hora, a gente ficava sabendo que o meu primo, mais uma vez, mostrou as coisas dele para outra prima. Então, assim, vira e mexe, tinha boato com o nome desse primo meu. E aí, quando foi um dia, já tinha mais ou menos 3 anos daquele acampamento, porque eu já estava com 15 anos, eu estava conversando com esse meu primo. E no meio dessa nossa conversa, ele começou a soltar uns papinhos com segundas intenções. Aquela conversinha que você sabe muito bem onde vai parar. Só que eu falei assim para ele, epa, espera aí, eu não tenho 12 anos mais não, tá? Eu tenho 15 anos, eu sei muito bem aonde você quer chegar com essa conversa. E eu não estou nem um pouco interessada, então vai parando por aí. Nisso que eu chamei a atenção dele, eu virei as costas para poder sair e ir embora, né? Só que quando eu virei as costas, ele segurou meu braço e puxou e me deu um beijão na boca, sabe? E eu dando um murro para ele poder me soltar. E eu lembro que ele falou assim, vocês, mulheres, tudo fica seduzindo a gente com a forma que vocês andam, que vocês se vestem, que vocês mexem o cabelo. Vocês gostam de ficar seduzindo a gente para a gente poder pegar vocês à força, assim. Eu sei bem que no fundo, no fundo, toda mulher gosta quando a gente pega vocês assim como eu estou te pegando. Olha, me deu um ódio de ficar ouvindo aquelas coisas grotescas que o meu primo estava falando, sabe? Isso porque nessa altura, ele já tinha os seus 18 anos, ele não era nenhuma criança, nenhum adolescente. Ele sabia muito bem do que ele estava fazendo. E aí mesmo eu saí com raiva demais, cheguei em casa chorando com raiva. E meu pai perguntou e eu contei tudo para o meu pai, até porque o meu tio, o pai desse primo, é irmão do meu pai. Então, meu pai logo foi lá na casa dele também para poder tentar conversar, tentar resolver aquela situação, né? Meu pai disse que já estava mais que na hora do pai dele fazer alguma coisa, porque sempre estava surgindo esse assunto. Só que quando o meu pai chegou lá, que ele foi contar tudo para o meu tio, o meu tio não acreditou, começou a brigar com o meu pai. Falou assim que o filho dele era muito brincalhão, provavelmente estava só brincando comigo. E eu, escandalosa demais, estava fazendo tempestade num copo d'água só para poder me aparecer. No final das contas, foi mais uma confusão. Meu pai saiu no braço com o meu tio, minha mãe entrou no meio, e aí ela mais a minha tia começou a se pegar também. E no final, a gente parou de falar com todo mundo lá, e todo mundo parou de falar com a gente também. Quando foi no ano seguinte, eu já estava com os meus 16 anos, um dia eu cheguei da escola e a minha mãe estava falando no celular. E eu vi que ela estava muito nervosa, agitada, andando para lá e para cá enquanto conversava. E quando ela desligou, eu perguntei o que estava acontecendo, né? Falei, o que foi, mãe? Alguma coisa com o meu pai? E ela falou assim, não, minha filha, acabaram de prender o seu primo, porque ele violentou uma menina de 15 anos. E a minha mãe começou a me contar as coisas absurdas que ele fez com essa menina, sabe? E sem eu nunca ter visto ela, sem conhecer, sem saber quem era, eu fiquei morrendo de dó. Porque, tipo assim, coisas bizarras mesmo. E dessa vez que ele foi preso, ele passou, acho que, tipo assim, uns 2 anos na cadeia. E ele só saiu porque ele fugiu, sabe? Só que depois que ele fugiu, passou alguns meses, o meu primo foi preso de novo fazendo a mesma coisa. Violentou e assassinou uma menina de 13 anos. E dessa segunda vez que o meu primo foi preso, ele não teve a mesma sorte. E eles acabaram assassinando ele dentro da prisão no começo do ano passado. E, assim, não é que eu culpe totalmente os meus tios por eles serem daquele jeito, sabe? Mas, hoje em dia, eu fico pensando que se, de repente, eles não tivessem passado tanto pano pra ele, se ele tivesse parado e percebido que ele tinha, sim, um comportamento estranho desde criança, talvez eles pudessem ter buscado ajuda, né? Sei lá, ajuda de um psicólogo ou, de repente, até de um psiquiatra. E, talvez, eles conseguissem ajudar ele e tivessem mudado o rumo dessa história. Se sim ou se não, a gente nunca vai saber. Até porque o tempo não volta atrás, né? Mas, eu tirei essa história de lição pra minha vida, sabe? Hoje em dia, eu presto tanta atenção nos meus filhos. Se eu vejo algum comportamento que eu acho diferente, que eu acho estranho, eu paro, eu converso com eles, eu tento analisar, eu tento descobrir se tá acontecendo alguma coisa de errado. Porque, às vezes, a criança já dá sinais desde pequena de que tem alguma coisa, assim, errada com ela, sabe? E, por causa da correria, do dia a dia, sei lá, muitos problemas, os pais acabam não percebendo isso e acabam perdendo a oportunidade de ajudar essa criança e, de repente, quem sabe, até de mudar o futuro dela. Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E, mais uma vez, a própria menina da história já falou a lição, né, gente? Não que seja totalmente culpa dos pais, mas é como ela mesmo diz. Quem sabe, né? Se os pais tivessem falado assim, não, poxa, o nosso filho tem sim um problema. Desde criança, ele tem esse comportamento, né? Vamos buscar ajuda, vamos levar ele num psiquiatra, num psicólogo, sei lá. Quem sabe eles teriam conseguido, sim, ajudar ele e, hoje em dia, essa história, né, teria um final, talvez, não triste desse jeito e, quem sabe, ele estaria vivo. Mas é isso, é como a menina disse também. Infelizmente, o tempo não volta, não dá pra mudar. O que eu posso desejar é que eles encontrem conforto, né? Que eles consigam ir superar da maneira possível porque superar a perda de um fim, eu sei que não deve ser fácil. Na verdade, eu acho que é impossível até. E o que eu posso esperar de vocês também é que se você é pai, você é mãe, tá assistindo nessa história, você tire isso de lição e preste atenção no seu filho, preste atenção, de repente, no comportamento. Porque o comportamento da criança diz muito. A criança, por exemplo, quando ela é abusada, ela mostra em casa no comportamento dela. Ou, às vezes, quando a criança é depressiva, ela dá sinais também desde pequena. Então, vale a pena a gente ficar atento porque, quem sabe, a gente consiga ajudar a tempo e não ter uma história, um final triste como essa da história. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, apesar da história ter sido tão pesada, né? Deixe seu joinha pra ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito pra fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação porque, assim, toda história que eu postar, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram. É esse que tá passando aí na sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e, quem sabe, ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida. Não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e, muitas das vezes, até fictícias. Eu sempre gosto de falar, gente, que a minha intenção aqui nunca foi e nunca vai se enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento pra vocês, uma própria experiência e muitas histórias deixam até uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. Tchau.